Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado em musculação, dando sequência à prescrição do exercício Meios e Métodos de Treinamentos. Nesse vídeo vamos falar sobre um dos principais métodos para indivíduos avançados, que é o SST. O SST é um método de treinamento proposto por um treinador de fisiculturistas extremamente renomado, que se chama Patrick Tuor, o grande idealizador deste método chamado SST. Ele explica que o SST não é somente um método de treinamento, não é apenas uma sequência metodológica de exercícios, de variáveis que são seguidas, é sim uma filosofia de treinamento, ele insiste muito nisso, no sentido de que para conseguir executar o SST, para conseguir realmente aproveitar o que o método preconiza, é importantíssimo que se tenha muito conhecimento sobre o treinamento. Por isso que, inclusive, é um método para indivíduos avançados, para atletas. Começou com o Patrick Tuor em fisiculturistas, mas este método já tem utilização em outros esportes também, e até atletas que não são necessariamente fisiculturistas. O Patrick Tuor, então, ele parte do princípio das adaptações ao exercício, em que ele fala o seguinte, que para conseguir a tão sonhada hipertrofia muscular, a base é a contração, a consistência de contração muscular. O SST é uma técnica de intensificação, é uma técnica que preconiza falha muscular, portanto, vai causar microlesões muito mais específicas na célula muscular, que então promove a síntese proteica. O conjunto de fatores de variáveis que ele preconiza no método SST, estão vinculados a todo o aproveitamento do exercício físico para realmente conseguir uma estimulação da síntese proteica. Nós sabemos que o exercício físico é uma ótima forma de hipertrofia muscular. Eu não vou falar muito sobre a questão das propriedades da fibra muscular, mas essa aqui é uma fibra, uma fibra muscular, onde nós temos aqui os componentes de contratilidade muscular, as proteínas musculares no sentido contrátil dela, e em volta dela nós temos aí o que compete ao sarcoplasma. Basicamente, nós temos hoje, o que a literatura explica, são dois tipos de hipertrofia. A fibra muscular, então, ela tem um aumento de tamanho. Esse aumento de tamanho pode ser feito de duas formas. Isso a literatura discute muito, pessoal, existe um corpo de evidência muito grande em relação a isso, diversos trabalhos acadêmicos já batendo ainda nessa discussão entre hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática. E é a partir deste ponto que existe, então, toda a essência do SST, toda a filosofia do SST. Bom, mas para que exista uma simples diferenciação aqui para os nossos vídeos, a hipertrofia miofibrilar é aquela hipertrofia que tem maturidade muscular. Ela é proveniente do aumento da contratilidade da fibra, proteína, proteína mesmo. Actina, miosina, que fazem todo o deslizamento dos filamentos musculares. É o que dá aquela sensação de hardness, que a gente chama. Já a hipertrofia sarcoplasmática, por sua vez, é uma hipertrofia que está relacionada com os componentes fora das proteínas contráteis. Como, por exemplo, aumento dos estoques de glicogênio, o aumento da água, dos líquidos, dos fluidos circulantes na fibra, a relação da respiração celular via mitocondrial. Então, nós temos uma hipertrofia um pouco mais fluida. O que se tem, então, dentro das discussões da literatura? Esta hipertrofia miofibrilar, você consegue ela por um longo período de tempo. Demora um pouco mais para conseguir essa hipertrofia, que é uma hipertrofia mais madura. Essa hipertrofia aqui é uma hipertrofia mais imediata. Uma hipertrofia que é conquistada com menos semanas, por exemplo, do que a hipertrofia miofibrilar. Entretanto, é importante salientar que existe a discussão na literatura que esta hipertrofia miofibrilar seria conseguida com séries mais intensas, com a base no peso dos exercícios, séries mais curtas, mais intensas. Esta, por sua vez, a sarcoplasmática, seria por um volume maior de treinamentos, mais séries, mais repetições e menos peso. Essa discussão ainda existe, mas já existe trabalho científico, pessoal, que mostra que o músculo não sabe contar. Então, o que eu sugiro para vocês? Que foquem nos princípios do treinamento. Para acontecer um aumento do volume muscular, precisa-se de um processo de sobrecarga, adaptação e continuidade. Ou seja, as duas hipertrofias estão intimamente conectadas. Mesmo que é possível ter uma especificidade de uma e de outra, mas o músculo cresce como um todo e as duas precisam estar conectadas. Para eu ter densidade muscular, eu tenho que ter fluidos no meu músculo. O que é importante para a gente saber é que o músculo só vai crescer, desenvolver, se eu tiver um processo de sobrecarga. Essa sobrecarga, lembrem-se, pode ser pelo aumento do volume de trabalho e pela intensidade de trabalho. Sobrecarga, carga de treinamento é intensidade e volume. Ou seja, eu posso hipertrofiar pelo volume do treinamento, que é a base hoje dos indivíduos avançados. Eu consigo uma adaptação, a minha fibra se lesiona, ela tem uma adaptação principalmente por componentes inflamatórios, interleucina 6, por componentes endócrinos, toda a estimulação metabólica e hormonal que acontece. E também existe toda uma estimulação neural, nosso sistema nervoso central, se adaptando a esse estímulo dado. E eu só consigo me adaptar e progredir se tiver continuidade, que é nada mais, nada menos do que a supercompensação. Estímulos fortes em períodos adequados promovem, então, o objetivo alcançado. Independentemente se este objetivo seu é um objetivo estético, é um objetivo de desempenho, performance, ou até mesmo ganho de uma capacidade motora, uma característica motora, como, por exemplo, o aumento da força, da resistência, a aeróbia, a aeróbia, enfim. E o Patrick Tuor, ele fala o seguinte, existem três princípios que norteiam a filosofia da aplicação do SST. Então, o que ele fala? Primeira variável, a contração muscular, o tempo sob tensão que você executa um determinado exercício, respeitando-se as ordens decrescentes de força do corpo humano e das possibilidades de contrações. O segundo momento, a segunda variável, é o peso do exercício. A terceira variável é o intervalo entre as séries, é a variável de tempo. Então, para cada uma dessa variável, existe uma forma, uma filosofia de executar que estão dentro do contexto do método SST. Então, a primeira variável que ele chama é a variável de contração muscular, o tempo sob tensão, em que o músculo fica executando determinado movimento, um exercício. O segundo ponto, a segunda variável, é o peso do exercício. Aqui, realmente, se mexe no peso do exercício. E a terceira variável, que ele chama, é o tempo, o intervalo entre as séries. A manipulação dessas variáveis é que dão a característica do sarcoplasma stimulate training. Então, vejam, ele trabalha muito na consciência corporal, trabalha muito no volume de treinamento, que é a base do sarcoplasma no seu desenvolvimento, quando a gente fala de hipertrofia. A proposta, então, nos próximos vídeos, é discutir cada variável de treino do SST e, por fim, nós vamos ter um vídeo falando sobre um exemplo, um exemplo de um treino de SST. Como você executa todas essas três variáveis dentro de um programa de treinamento para o objetivo de hipertrofia muscular em indivíduos avançados. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.